Bom, tudo isso provocou um amplo debate com relação ao funcionamento ou não do comércio. Nós tivemos aqui em Londrina o comércio fechado por quatro semanas, por praticamente um mês, e ele reabriu as portas ontem. Enche a tela pra mim. Ao longo de todo o dia, ali no calçadão, os shoppings permanecem fechados, porque a gente está falando de uma legislação que é estadual, no caso, há um decreto do governador Ratinho Júnior, que determinou o fechamento de shoppings, de academias, de igrejas, e elas só podem reabrir se houver uma decisão estadual. O restante, o comércio de rua, está liberado em horário reduzido, das 10 da manhã às 4 da tarde. Hoje ele não abre, porque justamente é feriado nacional, e o decreto já fala que ele funciona de segunda a sexta, com exceção do sábado, do domingo e também dos feriados. Só que além de toda essa lotação, toda essa movimentação no comércio, e a gente pedindo aqui, eu reforço o pedido, tá? O comércio vai reabrir as portas normalmente amanhã, vá se for muito necessário, vá só uma pessoa da família, evite você, meu amigo, minha amiga, que já tem mais idade, que tem alguma doença crônica, como diabetes, evite se você está no grupo de risco, sair de casa, peça pra um neto, peça pra um filho, pra um vizinho, pra alguém fazer aquilo que você precisa, comprar aquilo que você está precisando, tá? Só que além desses vídeos, dessas imagens que mostram a aglomeração, a gente vai debater um outro assunto agora, que veio à tona, com a volta do comércio. O quê? A possibilidade de redução. Tem reportagem do Guilherme sobre o comércio? Ah, então tem a reportagem? Na sequência, então, eu vou trazer pra você o debate em torno da redução da carga horária, já que algumas lojas do comércio agora estão determinando que isso aconteça, tá? Estão chegando nos funcionários mais de 800 lojas e dizendo, ó, teu salário está reduzido em 50% e a tua jornada de trabalho também. E aí, essa medida provisória do governo, ela estabelece uma redução de até 70%. Ela pode acontecer. A gente vai entender tudo isso direitinho, na sequência, a gente vai ter uma advogada especialista em direitos trabalhistas, não vai ser uma entrevista, você vai fazer as suas perguntas e eu vou transmitir pra ela. Mas antes, vamos ver um pouco desse primeiro dia de funcionamento do comércio com o repórter Guilherme Batista. O movimento começou a diminuir antes mesmo das 4 da tarde, o novo horário de fechamento das lojas. Muitas delas, inclusive, encerraram o expediente mais cedo. Algumas, por outro lado, tiveram que baixar as portas e dar conta de atender os clientes remanescentes. Esta aqui, de uma operadora de celular, precisou dispensar as pessoas que esperavam em fila, do lado de fora. Volta aí, faz novamente, tudo certo. Em poucos casos, os estabelecimentos seguiram funcionando, mesmo após o horário de fechamento. Este aqui, de produtos eletrônicos, só baixou as portas após orientação da guarda municipal. Um ônibus da corporação também passou pelos pontos mais movimentados durante todo o dia para orientar funcionários e clientes. Precisamos da colaboração de todos. Evitem aglomerações. Mantenham a distância de dois metros para outras pessoas. Para quem ficou sem trabalhar durante todos esses dias, voltar ao batente em tempos de covid-19 trouxe um misto de alívio e apreensão. Hoje, quando eu cheguei aqui no Calçadão, estava bem movimentado. Muito cheio. Muito cheio. Como esta terça-feira é feriado nacional de Tiradentes, o comércio aqui em Londrina volta a ficar de portas fechadas. A prefeitura quer aproveitar esse período para reforçar as medidas de restrição determinadas pelo decreto municipal que permitiu a reabertura das lojas. O principal problema registrado no primeiro dia, segundo o município, foi a grande concentração de pessoas em frente aos estabelecimentos. A população precisa entender que se faz necessário seguir todas as orientações e as recomendações dos profissionais de saúde nesse momento. Em especial, a utilização de máscara. A maioria dos clientes não obedeceu o distanciamento mínimo de dois metros previsto em decreto. As aglomerações foram registradas principalmente em frente às grandes lojas de departamento. O que se viu foi um despreparo por parte dos estabelecimentos para orientar a multidão e uma falta de consciência generalizada. O presidente da ASIL alertou que se a situação continuar como está, a doença pode avançar e, consequentemente, o comércio voltar a fechar as portas na cidade. A ASIL, as outras entidades, batalharam tanto para que a gente possa ficar com as lojas abertas. Então, seria super importante todos os empresários seguirem a risca as normas. Não deixar faltar álcool em gel, não deixar faltar água e sabão nas lojas. Não pode faltar isso. Organizar as filas, deixar com distanciamento. Então, é muito importante nesse momento de retomada essas precauções. Ele também destaca que já orientou as lojas a não cobrarem juros de contas atrasadas para que os clientes tenham a tranquilidade necessária na hora de quitar os débitos. Procurem ficar dentro de casa o máximo possível. Sair mesmo só com o necessário. E eu volto a falar aqui sobre os pagamentos. Essa semana inteira, todas as lojas não vão estar cobrando juros. Então, pode encontrar tranquilidade, com muita cautela, para a gente não formar filas como foi formado hoje. Então, por favor, tome consciência para a gente não precisar fechar lá na frente novamente o comércio. Integrantes do principal grupo de risco da Covid-19, muitos idosos também foram vistos passeando pelo centro. Dona Aliel, de 74 anos, por exemplo, garante que só saiu porque precisava pagar uma conta. Aí me ficaram mandando mensagem de gravação que ia me cortar. Aí a senhora teve que correr atrás? Não, aí hoje abriu o comércio, eu fui lá. Também por meio das redes sociais, os secretários municipais de saúde e de planejamento deixaram claro que se as pessoas não cooperarem, as atividades do comércio podem ser suspensas novamente. Estive na rua, visitamos o Calçadão, a Rua Sergipe, a Avenida Saúl Oquinde e o que vimos não é o ideal. Muitas pessoas na rua, aglomerações em frente a lojas, enfim, muitas também andando com a família como se nada estivesse acontecendo. Olha, pessoal, para que nós possamos continuar com o comércio aberto e as outras atividades econômicas, é preciso a participação de todos a colaboração da sociedade como um todo. Tenho certeza que vamos passar por tudo isso, mas é muito importante que cada um de nós possamos fazer a nossa parte. Ó, não vou ser eu que vou dizer aqui para você não ir para o comércio, cada um sabe da tua necessidade. O que eu vou pedir? Vá com calma, vá em uma pessoa por família, você que está no grupo de risco, você que tem um pouco mais de idade, meu amigo, minha amiga, estou falando que eu estou preocupado com você, você que tem alguma doença crônica, evite, tá? Evite ao máximo, porque essas filas aqui, ó, do lado de fora das lojas, não dá para controlar. Dentro das lojas, a gente está tendo aí, entram de 10 em 10, mas aí o pessoal que fica do lado de fora se aglomera, e aí o risco é sempre muito grande, tá? a gente tem que ter a preocupação com a saúde, sim, a gente não pode esquecer disso. E aí